Marcos Couto já está me acionando, ele está ao vivo. Marcos Couto tem detalhes agora, mas as últimas notícias da manhã, as primeiras da tarde. Marcos, o que é que você traz pra gente agora, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos do Telerância Zero, da sua TV Atalaia, a TV dos Sérgio de Paros. Marcos, Genivaldo Ferreira. Esse foi o nome apresentado pelo homem que estava sendo procurado pela Polícia Civil de Sergipe. Mas foi graças à Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Sergipe que este homem que estava sendo procurado por homicídio foi localizado. Ele apresentou uma carteira de identidade falsa, dizendo que era uma outra pessoa. Só que os policiais militares do Serviço Velado, ou seja, do Serviço de Inteligência, chegou até uma residência na Zona Sul de Aracaju, onde estava o Genivaldo. A polícia, então, acionou demais policiais militares e veio à tona a guarnição do Getan, que é o Grupamento Tático de Motos Especializado. Agora, o homem chegou a desconversar, dizendo que não tinha nada a ver com a história, quando o policial do Serviço de Inteligência mostrou um mandato de prisão desde 2019. Ele tentava desconversar, mas chegou à conclusão, é, infelizmente não tem mais como negar, vocês me encontraram. E ele foi levado para a delegacia de polícia. Agora, a informação que chegou para os policiais é que esse mandato de prisão, que foi expedido em 2019, refere-se ao homicídio que ocorreu no finalzinho de 2006. Ele, desse tempo todo para cá, estava desaparecido. Ninguém tinha o seu paradeiro, porque ele se utilizava de carteira de identidade falsa. Só que a Agência de Inteligência Investigativa da Polícia Militar conseguiu a sua localização e os policiais militares do Getan deram voz de prisão e o homem foi levado para a primeira DM, que fica no Conjunto Leite Neto. A partir de agora, ele fica à disposição da Justiça. Mais um foragido que é preso pela Polícia Militar de Sergipe. Cláudio. Ok, meu amigo Marcos Couto. Você falando, eu estava ali acompanhando agora as informações também que estão chegando de momento através das nossas redes sociais. Muito obrigado, viu Marcos? Estamos bem atualizados, viu Marcos Couto? Bem atualizados. Valeu, Marcão. Obrigado. Vamos aqui. A notícia não para, chega o tempo inteiro. A gente abordou o assunto aí desse da liberação das drogas, né, que o STF está julgando lá em cima do porte. Você pode andar com qualquer quantidade de droga que você quiser agora? É, 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 é mesmo. Você vai andar com um quilo, cara? Não, não foi um quilo, né? Eu estava só com 100 gramas. Pronto.